Prazo para recadastramento do programa Habitacional Minha Casa Minha Vida, do bairro Arueira, vai até o dia 29 de outubro. Em estúdio, a repórter Nariane Lopes conversou com a secretária de assistência social do município. Em relação a esse recadastramento e ao cadastramento de pessoas, como é que está sendo feito esse processo? Então, nós iniciamos no dia 11 deste mês a chamada para o recadastramento. Essas famílias que foram chamadas para o recadastramento foram famílias que já foram contempladas em programas habitacionais. Já tinha saído a listagem publicada, mas como o empreendimento demorou para entrega pela portaria, a gente tem que chamar essas famílias para o recadastramento para que a gente consiga conduzir esse processo para verificar se a realidade vivenciada por essas famílias já modificou. Então, a gente está seguindo a normativa e a gente está chamando todas essas famílias para estarem vindo até a secretaria. no setor de habitação, para poder fazer esse recadastramento, para passar por essa reanálise, para a gente poder novamente encaminhar para a Caixa Econômica, para poder ver se a situação dessas famílias modificaram. Se quem não tinha renda agora, talvez já tenha renda per capita, que não mais prevalece dentro dos critérios, que é de zero até R$ 1.800. E se essas famílias já ultrapassaram esse valor, elas não podem mais estar dentro desse perfil de atendimento. Talvez alguém que esteja ali já conseguiu ter a sua residência própria, então também já não tem mais o perfil para esse tipo de atendimento. E o nosso papel hoje é fazer esse recadastramento, analisar novamente essa lista e encaminhar para a Caixa Econômica. Esse é o que a gente está fazendo conforme determina a portaria do Ministério da Cidade que a gente tem que seguir. O Conjunto Habitacional Solar de São Mateus tem previsão de ser entregue no mês de julho do ano que vem, mas pode ser antecipado.